A polícia militar desarticulou uma boca de fumo na cidade de Cuité. Na ocasião, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Um homem menor de 14 anos, pelo amor de Deus, praticamente saída da infância, também foi apreendida. Acompanhe agora os detalhes desta ação exitosa da polícia militar. Vamos ver. Foi solicitado através de uma ligação, informando que haviam elementos em atitude suspeita em uma determinada rua da cidade. Ao chegar no local, constatou a veracidade da denúncia e após a abordagem, constatou que os suspeitos se encontravam com uma grande quantidade de drogas sob sua posse. Quatro pessoas, três suspeitos presos e uma adolescente apreendida. Todos conduzidos e apresentados à delegacia de polícia civil na cidade de Cuité para os procedimentos cabíveis. Olha, um trabalho como esse, eu aplaudo, eu solto o foguetão, eu toco o trombeta porque toda vez que o tráfico de drogas toma um prejuízo, olha só, que bacana, que legal. Diversos celulares aí apreendidos, droga apreendida, três bandidos atrás das grades e uma menor de 14 anos também apreendida nessa operação. Porque, minha gente, o tráfico de drogas é um dos piores crimes que possa ter surgido na nossa atual sociedade, né? Porque ele destrói vidas, destrói famílias, destrói sociedades inteiras, né? Literalmente elimina, liquida ali as oportunidades de um futuro bacana, legal. Lamentavelmente, um trabalho como esse a gente tem realmente que aplaudir, que comemorar. Parabéns a essa verdadeira tropa de elite de policiais militares aí da cidade de Cuité.